STJ decide que o Palácio da Guanabara, a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, pertence à União e não aos herdeiros da Princesa Isabel. A ação durou 123 anos e é considerada a mais longa da história do Brasil. Por unanimidade, os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça negaram provimento a dois recursos apresentados pelos herdeiros da Princesa Isabel. A família reivindicava a posse do Palácio, onde hoje funciona a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, e exigia a indenização pela tomada do imóvel após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. A ação foi iniciada pela própria Princesa Isabel em 1895, tramitou durante 123 anos, passou pelo STF e foi remetida ao antigo Tribunal Federal de Recursos, que hoje é o STJ. O relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, sustentou que a família real não era dona do imóvel. Apenas tinha o direito de uso, que deixou de vigorar após o fim da monarquia no Brasil. O imóvel tinha destinação exclusiva, servir de moradia aos herdeiros do trono, membros da família imperial. Ora, com a substituição da monarquia pela república, não há que se falar mais na figura do imperador, nem em príncipes, nem em princesas, cessando o ipso facto a razão pela qual o imóvel era utilizado. Prevaleceu então a tese de que a família imperial possuía, até a extinção da monarquia no Brasil, o direito de habitar no palácio, mas a propriedade do imóvel sempre foi do Estado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti